Olá, tudo bem? A gente está aqui em um dos portões da Estação Novo Hamburgo, aqui no centro da cidade, aguardando, como todo esse pessoal que você vê aí atrás, nessa enorme fila, a reabertura dos portões. Depois de uma manhã de muitos transtornos na Trens Urbe. Os problemas começaram por volta das 7 horas da manhã, lá em Porto Alegre, e logo os efeitos foram sentidos aí ao longo de todo o trecho. Os trens chegaram a ser completamente interrompidos e o pessoal aguarda agora então a reabertura dos portões. Música 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 Música